Minha gente, deixa eu mostrar pra vocês o estado que a minha cabeceira tá. Quando a gente tem menina, a gente tem que fazer as coisas com mais... Com mais capricho, né? Com mais precisão. Então, o Eduardo, ele subia na cama e ele ficava assim, ó. É tanto que essa daqui já quebrou. Ó. Já quebrou essa parte aqui. Então, pra ela não ficar capenga, não vou fazer mais ela assim com a orelha, não. Vou mudar o modelo. Ela vai ser uma cabeceira painel. Então, daí eu vou colocar a LED nas costas. E isso aqui, ó, vai servir como os pés dela, que eu vou colocar lá atrás pra servir de pé. Aí agora eu vou fazer essa reforma aqui. Aí eu fui no centro e comprei esse tecido aqui, ó. Pra fazer cortina. Ele é bem bonito, porém ele é transparente. Aí eu vou colocar ele de duas partes, né? Dobrar ele pra ele ficar mais escuro. Porque a espuma que eu comprei um pedaço também, ó. Ela é a de 3 centímetros. Aí eu comprei essa daqui pra deixar ela mais fofa. E eu vou deixar até a inspiração passando aí pra vocês verem como é que é. Então, agora eu vou começar a desmontar a cabeceira. E forrar com esse pano aqui. É uma cabeceira muito fácil de fazer. Muito mais fácil. Fica muito mais barata também. Música Gente, uma coisa Eu tentei tirar aqui, ó Esse tecido Pra eu colocar a espuma E o outro tecido de volta O que que aconteceu? Eu não tô conseguindo tirar Até esses Essas tarraxas aqui, ó Elas tão bem fixadas Ficando um dia que eu fiz, eu bati com o martelo E tá ficando muito ruim de tirar Tá danificando a peça todinha Aí eu tô com medo de tirar E a peça continuar Dando defeito E na hora que eu for colocar o pano aqui, não dá certo Então eu vou ver o que que eu faço aqui Eu acho que eu vou ter que colocar a espuma aqui por cima mesmo Então eu vou ter que colocar o pano aqui, ó Tick my tongue Draw a line in the sand Just because I can Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh We're on our way to redemption I forgot to mention That I have a strong urge A thirst for the world Cold riverside Cold riverside Keep me alive I stick my tongue out I forgot to mention Cold riverside You keep me alive 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 Ooh, ooh, ooh Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Achei lindo, eu acho que na hora que tiver com a cama posta, vai ficar show de bola. Tchau, tchau. 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 E o tchau, 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 tchau. E o tchau, 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 tchau. Ah, dentinho. Tá bom. Então, gente, até daqui a pouco. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Gente, daí o que que eu vou fazer agora? Eu tenho dois portas travesseiros aqui, ó, iguaizinhos, que eu vou fazer duas almofadas agora. Eu peguei dois refil ali e vou botar com almofada mesmo pra ver se vai dar certo, que eu tô com preguiça de tirar. Mas aqui, ó, é uma excelente dica pra quem não tem muita capa de almofada e quer colocar uma roupa de cama específica e tá sem a grana, né? Aí a gente faz isso aqui, ó. Ó o truque. Faz aquelas almofadas maiores, de 50 por 50, e coloca aqui, ó. Porque aí o babado dela já vai combinar aqui, ó. Deixa eu dar uma americanizada aqui. Deixa ela com duas orelhinhas do Mickey Mouse. Ficou meio torto. E aí E aí Ficou transparente Aquela dali eu vou tirar Tá mostrando Tá mostrando E você não vai fazer a cama corta E você não vai fazer a cama corta Mostra, Batia, se você é confortável Bora Minha gente, eu gostei demais Era bom se tivesse duas cabeceiras Duas mesinhas de cabeceira Mas como só tem uma Meu Deus, que legal Eu vou apagar as luzes aqui Ai, que lindo É uma merda demais Nossa, arrasei Que show que ficou, gente Essa luz, gente, ela é mais neutra Ela é quase branca, quase amarela Ela é quase neutra Olha que acabamento perfeito Mas, gente Eu, sinceramente, amei demais E essa composição aqui Deixa eu acender a luz de novo Essa composição aí Ficou muito show de bola Viu Nossa, que legal Eu coloquei aqui um cobre leito Nesse tom de marrom E coloquei esse aqui Que tá até sujo Tem até um suquinho de manga Que caiu aqui E, gente Que legal E, ó O truquezinho, tá vendo? Dá uma almofadinha A gente vai e dobra aqui Ninguém percebe Que não é uma baguete Olha isso Que show Amei demais E as minhas plantinhas ali Combinando Ai, meu Deus Agora eu tô querendo Duas mesinhas de cabeceira Eu acho que é o mesmo Eu vou fabricar Se eu fabricar Eu mostro aqui pra vocês Gente, hein Tá vendo aí? É um simples pedaço de madeira, né? A gente transforma Faz uma cabeceira Coloca um led Ninguém fala que a gente não comprou Esse aqui Pronta, minha gente, ó Olha o tecido Esse tecido aqui Eu paguei 35 reais No metro dele Ele é infestado com 3 metros Daí eu comprei Um metro e meio Deu pra forrar a cabeceira toda Vocês viram que eu coloquei ele dobrado Pra ficar mais Mais grossinho Rapaz Sério mesmo, viu, gente? Ficou muito bom E já pensou? Se tivesse as duas mesas laterais aqui Ia ficar melhor ainda Mas eu vou fabricar Essas mesinhas E eu acredito que vai ficar melhor Do que tá agora E também transferir, né? A almofada tomada Pra trás da Da cabeceira Que vai ficar melhor Mas, minha gente Eu gostei, viu? O que vocês acharam? Achei bem melhor Porque, assim, tava muito complicado Pra mim Dudu pendurando nas orelhas Da cabeceira, gente Então, assim Quando a gente tem menino, né? Menino artero Aí eles fazem isso mesmo Mas eu gostei demais Do resultado Combinou com a parede grid Aqui também Ficou mais minimalista Deixa eu apagar a luz novamente Porque eu adorei o resultado E ela não ficou gritante Aquela luz, assim, sabe? Que choca A luz aqui Deixou o ambiente Muito mais aconchegante Trouxe, assim, uma leveza Sabe? Pra gente assistir televisão Isso aqui vai ser Uma mão na roda Eu amei o resultado Amei demais Então, minha gente Se você gosta Desse tipo de conteúdo Se você ainda não é inscrito Aqui no meu canal A gente tá rumo Aos 25 mil Inscritos aqui no canal Se você quiser fazer parte Dessa família Que só cresce Graças a Deus Se inscreva aqui Aperta o botãozinho Se inscreva Ativa o sininho De notificação Deixa aquele joinha Pra mim Que ajuda na divulgação Do meu vídeo E até o próximo vídeo Minha gente Eu amei demais Deixa aqui no comentário O que vocês acharam Se vocês preferem Com a orelha Se vocês preferem Sem Se vocês gostaram Dessa nova versão Eu particularmente Eu amei Mas eu quero saber também A opinião de vocês Um beijo no coração De vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau